Estamos chegando na reta final de Bom Sucesso. A novela agradou as famílias brasileiras por seu tom leve e suave, mas na reta final o vilão Diogo promete fortes emoções. E uma heroína improvável vai surgir para salvar Alberto, Paloma, Nana e Marcos. Confiram o que vai rolar nos próximos capítulos da novela nesse vídeo aqui. Mas se quer saber de tudo da TV bem antes de todo mundo, então já se inscreva ativando o sininho pra não ficar pra trás. Feito isso, vamos ao vídeo. Diogo revoltado vai chegar ao auge de sua loucura. O mau caráter vai tacar fogo na Padre Monteiro e manterá os funcionários reféns. Ele vai libertar eles aos poucos, até que restem apenas seus inimigos, Nana, Paloma, Marcos, Mário e Alberto. Ele vai ameaçar a todos, dizendo que eles haviam julgado demais e que agora ele era o próprio juízo final. Gisele também estará pela editora. Ela havia sido sequestrada, amarrada e amordaçada por Diogo. Tudo isso porque ele descobriu sua espionagem. A ex-amante de Diogo fará de tudo pra se soltar. Enquanto isso, Marcos pensa que não tem jeito e que deverá agir, fazer algo, já que o vilão estará disposto a tirar a vida de todos ali. Marcos não tem muitos recursos, mas tentará pegar um livro bem grosso pra acertar o mau caráter na tentativa de derrubá-lo. No entanto, Diogo estará alerta e irá surpreender Marcos antes que ele dê o golpe. Ele irá apontar a arma em sua direção, que verá o fim bem próximo. No entanto, antes de puxar o gatilho, ele será salvo por Gisele, que se joga em cima de Diogo, derrubando a arma para longe. Ela gritará pra que todos fujam. Todos conseguem sair do local, exceto Gisele e Diogo. Os bombeiros chegam posteriormente, mas não trazem boas notícias. Pelo menos não a respeito de Gisele. Eles dirão que não sobrou ninguém nos estroços. Bom, agora vamos ao que eu acho. Como se trata de uma novela, e em novelas a gente só deve acreditar vendo, provavelmente não só Gisele, mas até Diogo, devem ter saído dessa. Ele com certeza irá ressurgir para o desfecho da novela, talvez quem sabe até deformado por queimaduras. Bom, mas aí é o que eu penso. O que vocês acham do que vai acontecer? Esperavam essa atitude de Gisele? Acham que eles morreram? Comentem embaixo que eu respondo muito. Esse vídeo vai ficando por aqui, mas se Deus quiser, logo logo, a gente se vê no futuro. Tchau, 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 tchau.